Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai jogar Company of Heroes 3, mano. A missão alfa tá de graça pra todo mundo jogar, você entra lá na Steam do Company of Heroes. Aí ele tem lá na página da loja como explica pra você liberar, tá? Você tem que entrar no site dos caras, que é um cadastro. E ele vai liberar, se não me engano, é só até o dia 19. Então se você quiser jogar, tem que aproveitar, porque é uma missão legal, é uma missão grandinha, é uma missão difícil pra aprender. Eu não joguei os outros Company of Heroes, tá? Nunca foi um jogo que eu joguei, mas eu sempre achei muito da hora a ideia e tudo mais. E sempre quis jogar, então eu acho que essa foi uma boa oportunidade, certo? Já começou aqui, eu pulei a etapa mais tutorialzão ali, tem uma hora que ele me ensina um negócio um pouquinho mais tutorialzão. Eu vou jogar um pedacinho só dessa missão pra você poder pegar e jogar de graça aí, né? Pra você também poder aproveitar. Mas pelo menos aplicar algumas, mostrar mais ou menos como tá o jogo. Eu não consigo comparar com A, o jogo antigo, o novo. Eu não tenho como comparar, mas deixa eu só mostrar aqui. Esse aqui é um veículo meu de reparação de outros veículos, né? Legal que o zoom também tá bem forte, né? Então a gente consegue ir bem pertinho pra ver as tropas aí. E aqui estão as minhas tropas aí principais, né? Então eu tenho que dar uma reformada nesse tanque. Deixa eu pegar meus mecânicos. E é muito legal, assim, porque tem um vídeo tutorial, eu ainda não aprendi muito bem, como eu falei, eu não joguei os outros jogos. Mas pelo que eu entendi, as tropas, as infantarias, né? São muito importantes porque elas consertam os tanques, né? É um jogo realmente que a batalha dos tanques, ela é muito decisiva, né? Você tem que jogar smokes estratégicas pra você poder se movimentar e tudo mais. E ele tem um modo pausa tática, uma pausa tática que é bem legal. Então no momento eu vou avançar com esses tanques pra cá, né? Vou dar o comando pra eles pra cá, porque eu tenho que atacar. Eu já fiz essa missão uma vez, tá? E eu falhei miseravelmente. Então, ó, vocês podem ver que eles já deixam uma tropa ali, ó. E, cara, posicionar eles, o micro nesse jogo, né? O macro, obviamente, que é sempre importante, mas o micro é muito importante, muito difícil. Então você tem, por exemplo, até a armadura desses tanques, né? Então aqui embaixo você vê a armadura deles. Então na frente ele é super protegido, nas laterais médio e atrás pouquíssimo protegido. Então na hora da luta, mano, você tem que ficar micrando essa batalha frequentemente. Você também consegue colocar tropas nos prédios. Então, por exemplo, eu sei que esses prédios aqui tem tropas e pode ser um problema. Eles vão limpando aqui o caminho e aí o que eu vou fazer agora é avançar com as minhas infantarias por aqui. Aqui embaixo vocês podem ver o mapa, né? Então as partes azuis são as que estão dominadas e o meio é dominado por alguns aliados meus ali. Mas é um lugar meio ruim ali, aquele ponto. Então vamos aproveitar aqui e flanquear esses caras por aqui por trás. Vamos começar a botar uma pressãozinha aqui por cima, enquanto meus tanques aqui seguram as pontas também aqui por baixo. Eles vão tentar avançar e não vão conseguir, pior pra eles. Mais legal também é que você tem o loadout dos tanques. Eu acredito que na versão final do jogo ele já vai estar... Ah, já está com data, inclusive, pra lançar. Não sei exatamente quando é, não. Mas a versão final provavelmente vai ter bastante coisa aí, porque tem bastante personalização das tropas, sabe? Mano, é bem legal. Deixa eles puxarem o armamento anti-tanque ali. É o seguinte. Eu tenho quase certeza que esse tanque tem gente. Então o que eu vou fazer vai ser dar uma avançadinha com um dos meus tanques aqui. Passar derrubando tudo. Eu acho que esse tem, ou não. Não, esse não tem, beleza. Mas esse aqui tem com certeza. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas tropas. Eu vou posicionar elas... Ah, também tem um negócio agora que você pode também mandar as suas tropas embarcarem num tanque, sabe? É bem legal. Tipo, eles sobem no tanque, né? E vão seguindo. Bom, vamos continuar avançando com esses por aqui. Estou um pouco preocupado só, mano. É bem difícil, mano. E a etapa final é muito difícil. Vem uma horda gigantesca, assim. E me fez sofrer um pouquinho. Eu acho que eu posso mandar um strafezão pra cá, assim. Acho que eu posso, hein, mano. Mas peraí, deixa eu ver se eu consigo mandar, tipo, daqui pra cá, assim, ó. Porque eu tô ligado que não posso usar a habilidade aqui ainda. Beleza. Acho que ele quer que eu dê uma avançada melhor primeiro. Fazer o seguinte, então, mano. Ó, vou começar a avançar com esse tanque. Eu tenho quase certeza que esse prédio aqui vai ter gente. Então eu vou abrir aqui. É, ó, ele tem. Então aí eu vou smokar ele. E aí eu vou dar uma força pra cá também. Vamos mandar esses tanques aqui. E agora eu vou dar uma pausa tática. Eu vou mandar esse tanque, essa galera vir pra cá. Esses caras vão vir aqui. Mas eu não tenho que dar um fire at will, não. Eu tenho que, na verdade, eu vou já mandar eles bombardearem esse pico aqui, né. Eu não sei que caminho que eles vão fazer pra fazer isso. E vocês vão vir pra cá, mais ou menos. Deixa eu ver se eu acho uma boa... Ah, tem mais um prédio pra ocupar aqui, né. Então, beleza. Então, tudo certo. Vamos deixar o jogo seguir um pouquinho. Tá no meio da smoke, então eles não me veem e eu não vejo eles. Mas eu vou mandar o meio... Como eu sei que esse tanque... Ó, a gente pode, tipo, usar isso aqui de estratégia, né. Então, por mais que eu não tenha visão, né. Eu posso botar uma pressão e destruir eles dentro da smoke, né. Vamos dominar os prédios aqui. Dar uma forçada, não avança aqui, porque eu não posso... Eles tentaram dominar ali. Agora eu tenho... Eu tenho tropas ali naquele prédio. Tropas nesse prédio. E eu vou botar uma pressão com os tanques, né. Então, vamos lá, ó. Já vamos, inclusive, botar uma pressão aqui. Mandar meus mecânicos pra cá. Acho que eu vou ter que desmontar ali, beleza. E a gente vai dominar mais uma área aqui do mapa, né. E é sempre muito importante, pelo que eu percebi, a gente jogando com bastante paciência, né. Pra ir se posicionando muito bem, né. E não entregando pontos de vantagem, né. Então, a gente vai dominar esse Outpost aqui agora. Ali vai virar também um centro de medicações. E, ó. A gente já tem mais inimigos por aqui, né. Então, o que eu vou fazer? Eu vou flanquear eles também. Vou jogar um tanque aqui por trás. E isso que eu achei muito legal nesse jogo, assim. Normalmente, esses jogos RTS, eles têm o macro e o micro. Principalmente no multiplayer. A campanha, normalmente, é mais em, tipo, seguir a história e seguir os objetivos. Mas o que eu achei muito legal aqui é que o micro, ele é muito detalhista mesmo, sabe. A gameplay de gestão de cada um dos seus tanques e de cada uma das suas tropas, ela é fundamental que seja bem feita. E, mano, isso é bem legal. Porque, pelo menos também no single player, você consegue tirar uma vantagem bem grande disso. E eu achei difícil, mano. Eu não sei se é porque eu não tenho muita experiência, mas, a princípio, eu estou, sim, achando o jogo com uma considerável dificuldade. Ó, aqui é mais um prédio que eu posso tomar, mas ali atrás tem soldados, ó. Então, ainda bem que eu vim aqui. Já rolou aquela pressão. Eles provavelmente vão tentar fugir. Será que eles vão entrar no prédio? Não vão, né? Será que entraram no prédio, velho? Peraí que eu queria mais matar as tropas, mas eu não queria destruir esse prédio. Beleza. Porque eu quero esse prédio pra mim, certo? Então, aqui eu já peguei. Posso converter numa barraca, né, de medicamentos. E vamos botar uma pressãozinha aqui com os tanques também. Eu acho que, inclusive, aqui eu posso mandar uma barreira de tiros aqui. Onde está meu outro tanque? Eu tinha mais um tanque por aqui, eu perdi ele, mano. Ah, está aqui, ó. Beleza. Vamos botar aquela pressão aqui também, ó. Os meus dois tanques chegaram ao mesmo tempo. Enquanto essas tropas aqui, eu quero que dominem esse prédio. Olha que perigo isso aqui, né, mano? Porque esses caras aqui estão bem armados. Vamos não deixar eles fugirem. E com isso é bem possível que eu domine essa região aqui, entendeu? A primeira vez que eu fiz esse mapa aqui eu falhei. Mas beleza, minhas tropas estão guarnecidas, né? Na verdade, essa tropa aqui, inclusive, está bem machucada. Eu vou mandar eles aqui pra fazer esse domínio da região. Vou abrir esse meu tanque pra cá, porque eu não sei se eles podem atacar por aqui. E beleza, já estamos aí consideravelmente bem espalhados pelo mapa. Deixa eu mandar esse tanque pra cá. Beleza. Mano, é muito bom, né, mano? Eu estou meio tenso, velho. Eu estou meio tenso. E, ó, se você quiser ver mais, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Bom, provavelmente tem uma galera que me saiu aqui que deve ter jogado os outros Company of Heroes. E eu sei que parece que tem um pedaço da comunidade que não está muito satisfeito com as mudanças desse jogo, não. Um dos destaques positivos pra mim é a questão da destruição. E eu vi que eles falavam muito isso nos vídeos, né, do jogo. E realmente é um negócio que você sente a diferença. Eu não tenho nenhum tanque destruído por aqui, não, né? Porque eu consigo restaurar alguns tanques com aquele meu caminhão. Só que aquele caminhão é um negócio meio complicado de abusar do uso dele. Porque ele fica numa... Ele é bem delicado, né? Ele é um negócio que se explode e eu tenho sérios problemas. Mas beleza. Eu vou provavelmente precisar avançar um pouquinho. Opa, não, dá uma segurada aqui. Eita, já achei. Vocês já viram que eu já achei coisa ali. Só que eu queria tentar dar um reparo aqui nesse... Nesse tanque, né? Vamos ver se eu consigo. Eu tenho mais umas gasolininhas. Eu não sei exatamente como que eu uso. Se isso aí depois são os recursos que eu uso pra recrutar. Aparentemente eu não posso recrutar ainda mais. Então vamos só consertar esse tanque. Eu vou tentar fazer uma abertura tripla. Aqui é um campo minado. Eu tenho que tomar bastante cuidado com isso. Qual desses prédios aqui eu tô com tropas? Aqui, né? Não tem necessidade de ter tropas aqui. Mas o negócio é isso. Eu percebi que as tropas, elas apesar de serem muito úteis, você tem que usar elas com bastante parcimônia. Porque elas fazem toda a diferença na hora da partida, mano. Bom, já vamos começar. Já vou mandar esse tanque abrir pra cá. Já vou mandar esse tanque com pausa tática, né? Porque eu quero mandar ele pra cá. E depois eu quero mandar ele pra cá. Tomando bastante cuidado com o campo minado ali. Beleza. Beleza. Tem que abrir. Não vou ter opção. Bora botar uma pressãozinha ali. Esse meu tanque com lança-chamas aqui é muito forte, mano. Ó, se você não dá o comando, velho, eles não vão, tá ligado? Constantemente você tem que dar as ordens. Eu preciso botar uma pressãozinha aqui, inclusive. Porque senão eu não vou conseguir dominar esse lugar aqui. Esse meu soldado, ele é bem fiel às ordens dele. Ele segue tentando reparar aquele tanque ali. Tá um pouco perigoso, mas eu acho que talvez eu consiga dominar esse lugar aqui. Vamos fazer o teste. Lançar com ele. Precisa ser uma infantaria pra dominar. Opa, isso aqui tá muito perigoso. Mas eu acho, inclusive, que eu consigo colocar ele pra operar. Que pai, ele consegue operar essa arma aqui, mano. Que pai, ele consegue operar essa arma aqui, mano. Beleza. Beleza. Vou botar mais pressão aqui porque eu não quero. Porque agora eu vou jogar o meu caminhão lá de reparos e eu vou tentar... Bom, agora é isso, mano. Vamos jogar aqui minhas tropas. Minhas tropas já podem avançar, né? Vou botar um pouquinho o volume do jogo. Bora mandar minhas tropas pra lá também. Esses meus carinhas aqui vão montar aquela artilharia ali. E esse cara vai vir pra cá também, mano. E agora eu já tenho mais tanques aí pra me recuperar, né? Pra me equipar. Então eu vou me posicionar mais ou menos por aqui. Ó, porque eu sabia que isso aqui podia acontecer. Cravamos nele. Mais um tanque ali. Perigosíssimo, mas a gente tá conseguindo pegar ele na lateral. Ele tá tentando fazer uma movimentação pra não tomar tanto. Mas ele tá contra três tanques. Então ele tá numa desvantagem meio grande. Beleza, mano. Aqui já ficou bem interessante pra mim. Agora, uma operação de resgate. Essa é bem perigosa. Tem que tomar bastante cuidado com ela. Porque agora eu vou arriscar um dos meus principais tanques aqui, né? Um dos meus principais veículos. Pra tentar conseguir novos tanques aí pra gente, né? Então você pode vir pra cá. Eu preciso também de tropas pra fazer os reparos ali, né? Essa região aqui agora vai ser minha, provavelmente. E a gente cautelosamente agora vai fazer o reparo desses tanques, né? Vocês podem ver que eles estão consideravelmente aí quebrados. Mas eles estão com bastantes... Nossa, caraca, tem um tanque ali que tá com 47 kills, mano. Vamos começar as recuperações aqui. A gente aqui recebeu, né? Então a gente conseguiu se juntar com os nossos aliados aí. Temos alguns soldados passando por aqui. Mas aqui é um campo minado. A gente tem que tomar bastante cuidado. E nisso chega aí mais um equipamento nosso aí agora, né? Uma anti-tanque. Então a gente vai mandar ela com bastante cuidado aqui. Porque da outra vez eu perdi essa... Esse veículo. Então eu vou mandar ele bem por fora. E ele vai vir pra cá. Certo? Seguindo esses caminhos que eu mandei aí. E a gente vai restaurando os nossos tanques enquanto isso. Isso, mano, muito da hora, né, mano? É tenso, né, mano? Essa missão aqui é bem longa. A gente faz praticamente todo o domínio do mapa. Depois vem umas hordas gigantes atacando a gente. Mano, e tudo isso é muito legal. Eu vou tentar recuperar esses tanques aqui. A gente também tem aqui na lateral. Então você tem, por exemplo, mais um tanque. Vou mandar um tanque de suporte aqui também. Eu gostaria também... Eu tenho tropas aqui, tá vendo? Os Gestatori são umas tropas italianas que ajudam a gente no combate. Vamos ver a quantas andam aqui o nosso... O nosso carrinho guinchado ali. Deixa eu ver aqui também se já teve a primeira recuperação. Beleza? Vamos recuperar o máximo de tanques possível. Vocês já vão vir aqui também pra restaurar esse tanque. Beleza, então aí, ó. Colocamos aqui. Posso dar o deploy, né? Então como é que eu dou o deploy aqui? Será que eu tenho que pegar ele? Unload, né? Começou, hein? Começou a treta aqui do nada. O cara rushou aqui no meio. A gente tá tentando segurar do jeito que dá ali. Eu tenho que tomar cuidado principalmente com esse meu comédio aqui. Ele não tá conseguindo levantar aquele tanque. Vamos ver se ele consegue levantar esse. Deixa eu ver se aqui já rolou. Beleza, já deu um tall. Vou jogar esse aqui pra cá. Esses caras tão aqui mirando. Beleza, a gente precisa aqui chegar e continuar esse avanço, né? O nosso próximo objetivo é chegar aqui. Esses trens aqui tem tropas. Então, mano, eu tô aqui bem cauteloso. Porque eu já me ferrei. Mas eu acho que eu talvez não consiga recuperar esses tanques aqui. Eles tão muito destruídos, mano. Esse aqui talvez eu consiga, mano. Ó, esses aqui nesse campo de batalha é bem possível que eu consiga. Esse aqui é mais um que pelo jeito não rola. Eu não sei necessariamente o que tem a acontecer pra eu conseguir ou não levantar um tanque, tá ligado? Mas eu vou deixar todos os meus tanques serem erguidos aí. Com tranquilidade e sem arriscar muito. Talvez eu consiga, por exemplo, recuperar esse aqui, ó. Esse aqui foi um dos primeiros que eu destruí. Tem um APC aqui também. Isso é um perigo, ó. Não tem a menor chance aqui. Eu consegui construir uma boa defesa aqui. Cara, ele não consegue levantar mais nenhum tanque mesmo. Eu não sei porquê, mano. Talvez porque eu já esteja no limite. Eu não sei. Eu não sei exatamente. Eu precisava entender o porquê. Mas de fato eu não consigo levantar mais tanques. Deixa eu ver se eu vou conseguir levantar mais esse aqui. A última tentativa. Senão eu vou recuar meu caminhãozinho pra um lugar seguro, mano. Ó, girou. Por algum motivo ele não arruma, mano. Engraçado, né? Não sei. Não sei porquê não, mano. Não sei mesmo. Mas vamos resgatar então aqui. Talvez algum de vocês nos comentários saiba. E eu vou resgatar ele aqui pra trás. Talvez porque a demo não queira que eu levante também todos os tanques, né? Não fazer uma tropa gigantesca de tanques. Não deve ser o plano do bagulho. Esse veículo aqui, ele se move de alguma maneira? Se move bem devagarzinho, né? Ou ele tá só apontando pro norte? Isso, ele tá apontando pro norte. Porque eu não sei. Não dá pra saber exatamente a área dele, né? Mas enfim, beleza. Tanques recuperados. E agora a gente vai continuar a invasão, certo? Eu vou pegar um tanquinho pequenininho, meu. Só pra mostrar pra vocês aonde a gente vai agora. Porque passando esses trens aqui, ó. A gente vai ter que dominar um vilarejão, mano. Tem um vilarejo gigante por aqui, ó. E é muito... Ah, tá fechado ainda. É pra cá, mano. Tem um vilarejo gigantesco com prédios, torres, mano. E é muito difícil, mano. Muito difícil. Mas eu queria realmente... O que me parece ser mais legal do jogo a princípio é que o micro conta muito, sabe? Tipo, o posicionamento dos tanques e tudo mais. Ó. Ó os caras fugindo. Só com ele eu já consigo dar um grauzão aí, ó. Pegar principalmente as infantarias, né? Se tivesse vindo com as minhas tropas aqui eu talvez tivesse problemas, né? Deixa eu ver. Ah, eu consigo colocar eles pra subir no tanque. Olha que legal, ó. Apesar que esse aqui não dá. Qual que dá? Ah, esse aqui. Esse aqui dá pra eles subirem, ó. Se liga que maneiro. Então eles podem subir no tanque, ó. E a gente consegue movimentar mais rápido essas tropas, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar eles aqui, ó. Também consigo colocar essa tropa aqui nesse tanque. Que a princípio é uma boa já, né? O meu tanquinho tá ali, segurou. Já abriu o caminho. Então agora eu posso, de maneira um tanto quanto segura, seguir avançando, né? E assim a gente vai avançando, fazendo as missões, dominando o mapa inteiro, né? A etapa final é muito difícil, como eu falei. É uma wave gigantesca. É bem cabulosão. Aqui ele vai rodar. Aqui eu vou ter que ecoar. Vai pegando, beleza. Tomou logo de três tanques, filho. Chama! Tentaram passar com os morteiros por aqui. Não conseguiram. A gente tá consideravelmente aqui bem preparado, né? Bem estruturado aqui pra esse conflito. Tô com bastante tanque, como vocês podem ver. Tem uns caminhãozinhos sobrando aí, sabe-se lá porquê. E aí a gente poderia ir pra etapa final dessa guerra. Mas eu vou encurtando esse vídeo por aqui, pessoal. Eu já fiz uns vídeos meio longos esses dias. O YouTube tá meio cruel com os vídeos muito longos. Então eu vou encerrar por aqui. Mas eu espero que tenha sido legal pra vocês verem. O mais importante é avisar pra vocês aí, né? Que vai até dia 19, pra quem quiser testar. É a terceira vez que eu jogo, né? A primeira eu falhei bem no finalzinho. A segunda eu falhei logo no começo. E dessa aqui eu tava jogando certinho, acredito eu. Eu acho que no final talvez eu conseguisse segurar a wave que vem dos soldados. Essa é uma das operações do jogo todo. E é de graça, então, né? Vale a pena pra você experimentar, testar e ver se gosta aí no seu PC. Certo? Company of Heroes 3. Deixa o seu like se você gostou. Deixa um comentário aí pra eu saber se você curte esse estilo de jogo. Eu espero vocês numa próxima. Um beijo do Paz Fifa. Até lá. E tchau. Tchau. Tchau.